Estamos aqui na Pérola Cosméticos, gente, pra você ficar cada vez mais bonita, mais bonito também, porque tem produtos pros homens. Tô ao lado da Kate e ela preparou aqui uma seleção especial pra gente, né Kate? Com certeza. A gente trabalha com um produto chamado Vita Pés, que você usa ele nos pés todas as noites. E com uso contínuo ele vai diminuindo calosidade, vai cicatrizando rachadura, então ele deixa a pele lisinha, daí você não precisa mais lixar. Que bacana! O que acaba agredindo um pouco o pé, então com o pé mais lisinho ele é super, super eficiente, então você usa e vê realmente o resultado mesmo. Que demais! Tem também toda a linha de cutelaria. Isso, a gente trabalha com a linha Trim, que é uma linha profissional mesmo, então pode ser esterilizada em estufa. A linha completa você encontra aqui e a gente tá com uma promoção. A cada produto Trim comprado você ganha um cupom e concorre a um lindo secador. Ah, que legal! Então a cada produto comprado da Trim eu recebo um cupom, é isso? Isso, e concorre a um lindo secador. Que é esse das imagens maravilhoso. Que bacana, endereço e telefone da Pérola Cosméticos. É rua Moraes Barços, que na Corro da Santa Cruz, e o telefone 3374 4058. Não perde tempo, vem pra cá.